Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zulcon Battle Dessa vez pessoal, vou fazer esse Virtual Doca, Ultimate Clash Só que aqui eu vou trazer uma curiosidade pra vocês Porque nessa versão, nessa temporada Eles deram uma bufada no Golden Frieza, que é o último adversário Então ele tá com um pouquinho mais de vida E aí vamos aproveitar pra estraçalhar aqui ele O que não vai ser nada difícil Então eu já deixei aqui na última etapa, né, como é tradicional Realmente não tem por que andar por todo o trajeto aqui E aí nós temos o Vegeta pra começar Então vamos com o time Super Int, padrão Com aqui Vegeta, aí colocamos esse Vegeta também Goku e Vegeta Vamos também com o Goku e Shino Superior Eu acho que o Gotenks e Ghosts, né, pra criar uns orbszinhos pra ajudar E pra completar, vamos de Gotenks mesmo Então, é isso E bora lá Dar uma desafiada aqui nesse Nesse Vegeta aqui, ele faz chover o Super Ataque Então aqui eu vou até procurar ser um pouco mais dinâmico Pessoal, vamos já direto pras batalhas Não vou perder muito tempo com os intervalos Com os intervalos, nem nada do tipo Então aqui começar com o Vegeta Powerbiz Rainbow pra você E aqui você fica com esse, tá bom já Olha lá, como eu dizia, né, do Super Ataque Aí vai ficar na vontade, né, meu amigo E é isso aí E é isso aí, o Vegeta é um pouquinho mais básico, né Não tem tanta gente pra linkar com ele Precisaria aí do Instinto Superior pra dar uma força É perfeito, já mudou dois Super Ataques aqui na lata dele Dois com Crítico Então já nos adianta muito a vida Olha só Eita, também com adicional Não tá perdoando Beleza, e aí outro Super Ataque Já pensei no Esquiva também Nossa, esse é a festa Um Esquiva pelo Raider Potence, o outro também E esse Gotenks aqui Tá quase com os links no máximo, pessoal Coloquei ele junto com os outros Gotenks aí O físico, o Int O Super Saiyajin 3 físico também E aí já tá quase no máximo Todos os seus links Nossa, todo mundo da rotação Mandou um Super Ataque adicional Veja só Então, vamos aqui Com o Vegeta O Arbizinho mesmo pra você E aqui o Goku Com esses Tá bom já Completar esse Esse confronto aqui Bem rapidinho O Virtual Dokkan sempre bom, né pessoal Pra você coletar recompensas, né Pegar as missões Pra quem tá começando aí Buscar ir até onde puder Não é tão simples Você ter variedade de cards, né Você ter opções Aí pra isso, mas Até onde você puder ir É bacana Estamos aqui agora Contra o Super Saiyajin 3 Ele que é do tipo físico Então aqui nós vamos basicamente Amassar Esse malandro Então Já vou Puxar aqui esses Orbs Vai ser bom que ele vai potencializar bastante O Goku Namek E aí, ó Perfeito Pode atacar aí, meu amigo Manda ver Não lembro nem quantos ataques ele precisa Pra ficar no máximo Acho que é uns 5 Por aí Card bacana Mas faz tempo que eu não utilizo Vamos ver se agora Com essa revitalização Do Namek Saga Ele se torna Aí mais É... Importante Aí não gerou adicional Mas tá bom Aqui o Gohanzito gerou Aí ele pode estudar, né Mas aqui no caso Não tem essa opção Ah, temos a dupla De Super Saiyajin 4 Muito bom Ahm Pô, acho que dá pra aproveitar bem Esses Orbs aqui Com o Godita, hein, velho Não é por nada Não Não Mas vou deixar ele fora Aqui Deixa eu puxar esses Orbs aqui Manda-se pro Vegeta Ah, aqui também sobraram alguns Bacana Vai ter aí outro Super Ataque Então 4.900.000 Pra começo de conversa Num timezinho mono Não é nem time de categoria Ah, tá terminando a contagem regressiva Mas acho que ele não vai nem ter possibilidade Lá o final que ele mandaria o ataque, né Mas Coitado, já era Fechou Aqui o Godita não vai Não vai perdoar Foi Tranquilão Time Super STR Não tem tempo ruim Agora aqui contra o Metal Cooler Vamos de Majin Bu Saga Né O adversário inch Então o time Majin Bu Saga Físico Ahm Bom, infelizmente O Vegeta Anjo Veio separado Do Goku Aqui do Majin Bu Saga Uma pena Mas vamos assim mesmo É Vieram exatamente os 3 suportes Na mesma rotação Odeio quando acontece isso Mas não temos muita escolha, né O negócio aqui é mesmo Amassar esse adversário Beleza Esse Gohan que teve Maximizar o Waken Fantástico A garota japonesa Vai demorar uma eternidade Pra chegar no global Mas Vai ter em algum momento Ficou muito bom Ele que já é um suporte interessante E aí Ficou um card aí Muito Muito capaz também Tá É, o caminho é esse daqui mesmo Mandar todos esses Orbs Pro Pro Vegeta Vamos Esses aqui Ah, perfeito Temia que ele fosse Puxar algum Orbs Puxar algum Orbs Rambo Alguma coisa E quebrar o 11 de Ki Então Acho que pra essa rotação Aqui já era Mesmo que não tenha nenhum suporte Aqui envolvido Verde Vedita agora Eita Eita Bastante dano E a Super Vegeta Seria bom Aximized Awaken E agora contra o Hiru Degarni, adversário AGL, vamos aqui com o X-Men. Um time Goku Family, basicamente Goku Family, Super Tech. Então, pra começo aqui, eu vou puxar aqui esses Orbs. Sobraram esses pra você. E aqui, meu amigo, você já não é de hoje que não tá colaborando muito, né? Esse Goku Super Saiyajin 3 LR. Era um maluco aí que ele precisava de ter Ki na passiva. Ele mesmo deveria gerar Ki a si próprio. E ajuda muito. Porque é foda você mandar Ultra Super Attack com ele, velho. Precisa estar o time inteiro voltado pra isso. Pra que ele consiga. Bom, vamos lá. Curiosamente, o Hiru Degarni não esquivou, de não é um ataque nesse turno. Nossa, essa rotação aqui é sacanagem também. O Gohan pra defender bem. É a que ainda teria mais vantagem. Mas o Gohan pra defender com efetividade. E o Goku também. O Goku Deus, que é um... Ele tem essa vantagem contra a galera Move Boss, né? Deixa eu mandar... Vou mandar essa daqui mesmo pra você, porque eu acho que nem vai ter. Próxima vez. Bora lá. Ah, esquivou. Tava na hora, né? Dá pra selar o super ataque dele? Nem vi, acho que não. Mas dá pra reduzir o ataque, como aconteceu ali... No início. Não dá pra selar, não. Então, o Goku Family aqui é muito bom. Eu nem lembrava que esse Goku caiu quem lidera o Goku Family, né? Depois do Maximus Awakened, melhoraram essa habilidade dele de líder. Então, nesse caso aqui, pra ser um sub-líder, ele é ótimo. Goku Family, pack. Aí, vamos completar aqui com o LR do Goku. Não é sempre que eu uso ele. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos ver se o Filho de Garni não esquiva. Aí, já pega em cheio. Perfeito. Olha, 4x200. Vamos ver se tá certo. Ah, pegou. Beleza, olha só quanto dano. Então, é isso. Esse carazinho ficou bacana também depois do Maximus Awakened, mas não acho que ficou melhor que o Freeza. O Freeza Primeira Forma. E agora, quanto o próprio Freeza. Tá o Golden Freeza aqui, meus amigos. Então, a questão é a seguinte. Ele, que é um adversário STR, né? Coitado. O pior escolha que ele podia ter feito. Então, a gente com o Super Agéria aqui mais absurdo possível. Vamos passar o carro aqui por cima dele. Colocando aqui a dupla de Goten e Trunks, que é um card que eu já almejava desde que chegou. E é um ótimo suporte pra Goku Family e Vegeta Family. Então, quem não quer utilizar um card desse no time, né? Vai suportar aí mais da metade dos cards do jogo. Então, tá aqui pra isso. O Freeza já começou a ir com um super ataque, mas já recebeu o retorno aqui do Gohan. Olha só, velho. Ele sozinho já levou mais da metade da vida desse maluco. Pai do céu. Acabou. Acabou já a história. Meu Deus. Viu a diferença que o suporte faz? Tá louco, velho. O adicional de cada um já decretou a derrota aqui do Freeza. Então, que erro dele ter sido STR. Que o Super Agéria não perdoa. Aqui só pra mostrar um pouco. O XM Agéria contra o Cyborg e tal. Aqui um XM Tech. Aqui nós tivemos o XM Físico. Padrãozão. E aqui contra o Majubi. Um Xtreme STR mais abrangente. Tá? E aí contra o Slug. Um Xtreme Int e Resurrected. Tá? Essa foi a estrutura aqui desse Virtual Dokkan. Então, é isso. Até batemos ali 600 Dragonstones. Muito bom. E agora, é isso. Finalizado aqui esse Virtual Dokkan. Então, era só pra tirar uma onda. É um evento que eu curto aí fazer, né? Pra meio que atropelar mesmo os adversários, né? Não deixar nada sobrando. E é divertido. E teve essa curiosidade, né? Que eu vi aí, pelo que o pessoal analisou. Porque eles deram uma melhorada aí na vida do Freeza. Parece que aumentou aí em 500 mil ou algo por volta disso a vida dele. Então, mesmo assim, não adiantou, velho. Não deu muito certo pra ele. Tá legal? Então, desse vídeo é isso. Era só pra deixar aqui registrado, né? Deixar aí também um pouquinho de demonstração de diversos cards. Enfim, acho bacana. Então, desse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não se esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Até a próxima. Ficando por aqui. Falou. E até a próxima. E até a próxima.